A gente já vai chamar aqui para a nossa conversa o deputado Helio Zahias, que já está aqui na nossa bancada do Boa Tarde Piauí. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Aljão Neto. Boa tarde. Sempre um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. Sempre um prazer poder estar aqui presente, prestando informações sobre o nosso mandato, naturalmente, sobre o nosso estado do Piauí. Agora, deputado, essa reunião é do MDB, mas antes dessa reunião aconteceu também uma com o PT. Estava ali a bancada do PT, tinha também o PCdoB e a liderança do Solidariedade, o deputado Evaldo Gomes. Mas o governador, ele tem tomado essa atitude de chamar as bancadas, os deputados, para conversar antes de realmente esquentar as eleições com as convenções partidárias, que vão começar agora em julho. Mas o que a gente ouviu, deputado, é que o governador tem pedido aos parlamentares uma certa moderação, calma. Principalmente porque o que a gente já vê na base do governador é uma disputa, uma briga já visando 2026. O senhor que participou dessa reunião do PT, o que foi que o governador disse aos petistas com relação a 2024, mas também em 2026? Veja, o governador Rafael tem uma bancada muito grande na Cebué. Nós somos 30 deputados estaduais, o governador Rafael conta com apoio lá em torno de 25 a 26 deputados estaduais, entre as bancadas do PT, junto com o Solidariedade. Quando eu digo PT, eu falo Federação, PCdoB, PV e o PT, que são os três partidos que fazem parte da Federação, e mais o Solidariedade, que faz parte do nosso bloco, formando 13 deputados. E mais a bancada do MDB, que é em torno de nove deputados estaduais. Então, tem uma bancada expressiva naquela casa, conta agora com o apoio de outros parlamentares, que eram de oposição, deputado Márden, deputada Bárbara, que também estão junto com o apoio ao governo do Estado. Então, sempre tem que ter esses reajustes, essas conversas, esses diálogos, para que a gente possa fazer alinhamentos, não só da questão política, mas alinhamento na questão da gestão. A gente sempre gosta de dizer, Lívia, que eu disse, inclusive, na reunião, que o que a gente gosta é de atenção, que a gente possa estar lá discutindo com o governador, porque nós somos aqueles que estamos quase que diariamente no interior, e não só lá presente, mas recebendo as lideranças do interior do Estado, que vêm trazer as demandas para os deputados estaduais, que às vezes têm alguma dificuldade de ter acesso a algum secretário, ou ao próprio governador, que é mais que natural, pelo número de atividades, de ações que o governador tem que fazer. Às vezes está aqui, às vezes está em Brasília, às vezes está fora do país. E a gente é esse carro-chefe de levar essas demandas. A cobrança, principalmente, do partido dos trabalhadores desse bloco, que foi lá tratar com ele, foi nesse sentido, de que a gente possa abrir mais um diálogo, não só com o governador do Estado, mas também com o seu secretariado, para que a gente possa fazer essa condução que fortalece, não só a gente, mas fortalece, especialmente, as ações do governo do Estado, que é as pessoas que vão lidar. Deputado, agora, segundo interlocutores, o governador direcionou os deputados, pediu paz. Só se pede em paz onde está havendo algum conflito. Está existindo algum conflito nessa base, aliado, entre os deputados ou outros deputados? João, qualquer área tem conflito. Tem conflito no jornalismo, tem conflito na área médica, tem conflito em qualquer espaço que tenha. A gente luta no dia a dia por espaços. E, naturalmente, que algumas vezes, mais sabido, vai mais rápido do que o outro, né? Então, a gente tem um Estado muito grande, são 224 municípios, temos uma base muito grande. E, naturalmente, que tem aqueles que são mais dispostos, que vão mais com força em algumas ações, em algumas lideranças do interior. Foi esse questionamento também que foi levantado. Até porque, repito, o governo tem uma base muito grande e que tem que fazer esses reajustes sempre. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer o pai do senador Marcelo Castro, Zé de Castro. Ele dizia que o governo, às vezes, é uma coisa muito grande, tem uma base muito grande e o espaço é pequeno. Então, a gente fica, nessas vezes, nessa disputa. Mas é sempre nesse sentido, de a gente não trazer nenhum problema para o governador do Estado. A gente não está aqui fazendo questionamento de que A ou B está sendo mais beneficiado. É questionamento de bancadas. As bancadas são grandes, né? Repito, a bancada do PT, Solidariedade, tem 13 deputados e a bancada do PMDB tem 9 deputados. Então, há, naturalmente, esse questionamento de espaços, de participação na gestão, de participação nas ações no interior do Estado. E a gente fica sempre discutindo, porque esse é o nosso papel. Eu fui líder do Partido dos Trabalhadores no ano passado e sempre cobrava isso do governo do Estado, sempre cobrava isso dos secretários, essa questão da nossa bancada. Como o PMDB tem o seu líder, que é o deputado João Massi, que cobra também a questão da bancada. Então, é mais que natural esses questionamentos. E aí, uma eleição, ela vai para outra. A gente tem agora uma eleição municipal, onde cada parlamentar, onde cada liderança busca se fortalecer nela, para que possa chegar também, em 2026, com a condição melhor de disputa. Isso é mais do que natural. Deputado, o senhor falou de uma forma muito mais amena do que outros pais do senhor. O deputado Francisco Lima até disse que cada ação tem uma reação. Muito se disse que uma dessas reações, aí, a essa postura de deputados, como, por exemplo, o Georgiano Neto, seria colocar ali um outro nome para disputar o Senado, como, por exemplo, o Francisco Costa. Ao seu ver, essa é uma reação que a base, a bancada, que o senhor mesmo falou, que é maior do que o MDB, pode ter para contra-atacar aí essas posturas um pouco mais invasivas de deputados? O que a gente defende, dado o Partido dos Trabalhadores, aliás, no nosso bloco, é que ninguém tem o espaço definido. O espaço definido que tem é o governador Rafael Fontelli, que tem o seu direito de ir para a sua reeleição, e é do Partido dos Trabalhadores. Por as outras composições, na chapa, a gente defende que haja que tenha uma discussão. Discussão de espaço, não só de vice, mas também na discussão de espaço na chapa, onde compõe mais duas vagas para a senadora da República. Até Marcelo Castro é questionado ou a vaga dele já está certa? Na nossa visão lá, do Partido dos Trabalhadores, a vaga garantida que tem é a do governador Rafael Fontelli. Os demais têm que ter uma discussão. Olha aí, porque o que a gente tinha ouvido nos bastidores é que a vaga de Marcelo Castro, ele teria recebido do governador essa palavra. Não, a sua está certa. Mas o deputado Hélio colocando aí que os deputados questionam também essa decisão. Agora, deputado... Mas isso não quer dizer, Lídia, que ele não esteja colocado. O nome dele será discutido. A discussão. Será discutido. A gente não pode dizer que tem a vaga garantida. Isso aqui, o Partido dos Trabalhadores tem esse pensamento. Porque temos outros nomes. Temos o nome do deputado Flávio Nogueira, que foi colocado também como pré-candidato à Senada da República. O nome do deputado Francisco Costa. E temos o nome do deputado Júlio César também, que também está colocando seu nome. Mas nós só temos na chapa duas vagas. Quando o senhor fala do nome de Marcelo Castro, não tem como não remeter a São Raimundo Donato. Tem alguma relação? Essa não certeza dele ser a vaga apoiada pelo governo do Estado, pela bancada do PT? Há uma distoância aí, já que vocês dois estão em palanques diferentes? Da nossa parte, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos toda a boa referência, toda a questão de respeito ao senador Marcelo Castro, não só como filho de São Raimundo Donato, como representante do nosso Estado do Piauí. Somos gratos ao que ele faz pelo Estado e pelo nosso município de São Raimundo Donato. Mas a questão local é somente lá de questão de posicionamento de São Raimundo Donato. Nada estamos discutindo na vaga de senador, não na questão ampla maior que é do Estado do Piauí. A questão local, a gente decide lá. O senador tem sua posição, fez uma opção de tratar a eleição municipal diferente do nosso pensamento, e nós continuamos com aquele mesmo pensamento que colocamos desde 2016, lá em São Raimundo Donato. E quem foi lá e quem vai lá hoje, vê que realmente aquelas propostas que foram feitas pela prefeita Carmelita Castro, no caso que é minha esposa, estão todas elas implementadas, cumpridas rigorosamente dentro do seu plano de governo, que ela apresentou em 2016 e em 2020. Mas o resultado disso, quem avalia é a população agora na eleição deste ano. E como vocês viram, deputado, essa decisão de Marcelo Castro de mudar o colégio eleitoral? Não vota mais em Teresina, se transferiu de malicuia, como a gente diz, para São Raimundo Donato e vai votar lá na cidade. Eu até brinquei, Lídia, porque no dia que a repórter me perguntou, eu disse, a Carmelita tem feito a diferença, porque até conseguir que pessoas que nunca votaram em São Raimundo Donato, mesmo tendo nascido naquela querida cidade de São Raimundo Donato, foram transferindo o seu título para lá. Isso é natural, só lamento, mais uma vez, repito, porque a Carmelita foi candidata em 2016 e em 2020 não contou com este voto, mas ganhou a eleição lá, foi eleita e reeleita e o povo de São Raimundo Donato avalia a sua gestão como uma gestão de boa qualidade. Eu queria voltar só novamente à questão da reunião, eu fiquei curioso. O governador fez moderações e pedidos aos senhores, deputado, da base, não é isso, deputado? Sim, e a Assembleia tem respondido com... Lá na reunião. E o que os senhores pediram dele? Quais foram as ponderações, as principais queixas que os senhores levaram para o governador? Veja, o questionamento maior lá, eu vou me referir ao deputado Elisaías, alguns colocaram seus pontos de vista, mas o meu questionamento maior que eu me refiro, João, é a respeito à atenção. Eu acho que a gente que está aqui do outro lado, a gente que está aqui como parlamentar, tem que ter só a atenção daquelas pessoas que ocupam os espaços no governo. O senhor diz o quê? Secretários do governo? Isso, a atenção dos secretários de governo. É somente que eu cobro, só isso, porque é isso que as pessoas nos cobram. Eu até brinco uma vez, Lídia, Lígia, que o eleitor, ele cobra pouco da gente, muito pouco. Mas o mínimo que você pode dar é a atenção. Então, se eu tenho a atenção de um secretário, se o secretário eu possa mandar uma mensagem para você, e você possa me responder, que eu possa solicitar uma audiência com você, e você possa me atender, aquele preto que é trazido das pessoas que estão lá na base, a gente vai poder dar uma resposta bem melhor. É porque, às vezes, a gente demora dois, três, quatro meses para dar uma resposta a uma coisa tão simples. E eu acho que, às vezes, alguns secretários de Estado fazem isso. Não condeno nenhuma, pelo contrário, tenho todo respeito por tudo. Mas, da minha parte, o que eu pedi ao governador, e que a maioria dos deputados pediram, foi exatamente uma atenção maior por parte de alguns gestores que estão ocupando os seus espaços para aquelas demandas que a gente traz do interior do Estado, seja em qualquer área. Quando você vai ao secretário tratar sobre saúde pública, eu vou tratar sobre uma referência da minha região que eu represento. Quando eu vou tratar de segurança pública, eu vou tratar da região que nós representamos. E assim sucessivamente em todas as áreas. Esse tem sido o ponto principal que a gente tratou lá com o governador. E quem está dando o trabalho, deputado, nesse sentido de dar esse feedback, essa resposta aos parlamentares? Qual é ali a área ou o grupo ali que tem dificultado essa comunicação entre os parlamentares e o governo? A gente não é numera-se, não. Até porque a gente não quer colocar ninguém aí em situação ruim. Eu repito, o que a gente quer é somente essa parte de uma atenção melhor. Porque a gente está na base, a gente está lá no final. A gente é cobrado diariamente. A liderança que está no interior, ele não tem acesso ao secretário. Ele não tem acesso, às vezes, ao governador do Estado, a não ser naquele momento em que ele vai na sua cidade. Mas a gente é cobrado diariamente. Porque a gente está, quando a gente não está no nosso gabinete, a gente está lá nas cidades que nós representamos. E aqui, às vezes, é porque o secretariado, o governador Rafael Fontelli, fez uma opção de um secretariado um pouco técnico. Algumas secretarias, mais especificamente, tem um secretariado muito técnico. E, às vezes, aquele técnico não tem a vivência política que nós temos. E não tem, às vezes, que acha que a gente não tem aquela cobrança. Tem. A gente tem ela diariamente. Desde as sete da manhã, quando a gente acorda, até meia-noite, quando a gente vai deitar, é aquela cobrança das lideranças do interior, que a gente possa levar uma resposta para ele e para a população que nós representamos. E, deputado, foi cobrado, no sentido também, de uma presença do próprio governador em alguns palanques? Porque na cidade de São Raimundo Donato, é um tubo de ensaio de muitas outras, em que a base está dividida. De um lado, Marcelo Castro. Do outro lado, o senhor e sua esposa, que apoiaram ele na eleição passada. Então, assim, existe essa cobrança ou essa necessidade que vá, de alguma forma, pesar na hora da urna? O governador tem uma posição bem firme quanto a isso. E é definida. Não tem nenhum questionamento quanto a isso. Quem está lá do lado dele, o lado que votou e o outro que não votou, ele vai para o palanque do que votou nele. O lado específico, como você se refere ao município como São Raimundo Donato, como tantos outros municípios que tem por aí no estado do Piauí, ele não vai comparecer ao palanque. Esse é um compromisso feito. E nós, enquanto amigos, enquanto parceiro, nunca cobramos isso do governador Rafael Fontela. O que nós queremos do governador Rafael Fontela, e eles têm os correspondidos, são ações no município de São Raimundo Donato que estão ajudando a transformar aquela cidade e ao seu povo. Valorizando cada vez mais fortalecimento de áreas importantes, como a questão do turismo, o fortalecimento na área da saúde, com muita resolutividade que não tinha antigamente e agora estamos tendo, na questão do fortalecimento da segurança pública do município de São Raimundo Donato, mas de todo o território de Serra da Capivara, mas de fortalecimento na área que nós temos um potencial enorme, que é a questão do turismo. É assim que a gente tem cobrado e solicitado do governador, são essas ações que eles têm, e ele tem nos correspondido muito ao nosso território de Serra da Capivara e ao nosso município de São Raimundo Donato. Deputado, como a gente lê aí no nosso gerador de caracteres, Isaías Neto é o candidato da prefeita Carmelista Castro, é do PT, Zé Alonso é o vice, já definido? Do PT também. Do PT também. Chapa pura? Chapa pura. Dá certo isso, deputado? Chapa puríssimo. São Raimundo Donato é uma cidade bem esclarecida, nós temos aí em torno de quase 40 mil habitantes. João, nós colocamos lá, desde 2016, uma maneira de gestão, e o São Raimundo Donato absorveu muito isso, porque quando você vê a ideia de que você ganhou uma primeira eleição com quase 300 votos, e a segunda você ganhou com a maioria de 3.600, é resultado de um trabalho. A gente investe muito, Lídia, nessa questão do trabalho, porque a cidade tem correspondido a isso. Quem visita São Raimundo Donato hoje sabe do processo de transformação, e vocês estão convidados para ir agora em julho, convidei até o Bruno aí para a Ópera Serra da Capivara. É um evento internacional, entendeu? É um evento internacional. Estive hoje pela manhã, junto com o governador Rafael Fonten, tratando mais uma vez do fortalecimento do turismo. Como é? Eu pedi para ele, ele já fez a estrada que liga lá, o sítio do Mocó, que é o Parque Nacional, e agora cobramos a questão da reestruturação dentro do próprio parque, que é a revitalização do Museu da Natureza, e dentro do próprio parque, para que o turista se sinta, porque hoje é estrada de chão, para que o turista se sinta mais ainda valorizado. Esse aqui que a gente tem cobrado. E o Isair Neto é a continuação de um grande trabalho que foi feito pela Carmelita, reconhecido por mais de 80% da população de São Raimundo Donato. Não é fácil uma prefeita estar saindo do seu mandato, nos seus oito anos de mandato, e manter um patamar de 80% a 85%. Ela briga lá, cabeça com cabeça, com o Lula, do percentual de aprovação. Então, é resultado de um fruto do investimento que a gente fez, uma transformação, não só na área de turismo, mas na área da infraestrutura de São Raimundo Donato, na área da educação de São Raimundo Donato, na área da saúde, na área do meio ambiente, na valorização das mulheres, em todos os tipos de políticas que a gente possa melhorar a cidade. Então, o resultado é esse. E Isaías é o nosso pré-candidato, respeitamos o candidato nosso de oposição, que também é o atual vice-prefeito da prefeita Carmelita, mas nós temos um projeto. E é esse projeto, João, que nós defendemos para a cidade. Nós defendemos um projeto que tem dado certo nesses últimos oito anos, e tenho certeza que o eleitor de São Raimundo Donato saberá na hora certa avaliar. Quero agradecer, então, ao deputado Hélio Isaías, pela sua participação aqui no nosso. Boa tarde. Muito obrigada, deputado. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa bancada. Me convide mais, não vai convidar só na hora dessas confusões de que os deputados estão conversando lá com o governador. Convide mais que a gente possa vir várias... Porque a Lívia só quer, deputado, que quer falar sobre política. Pois é. Pronto, pois já que agora o senhor já se comprometeu, na próxima vez vai dar certo. E convidar mais uma vez vocês, toda a equipe da Bandeirantes, convidar o Bruno ali para poder ir para São Raimundo Donato para ver realmente a ópera Serra da Capivara. Estava falando ali agora, João, o hotel foi inaugurado há um mês e meio atrás, já está com a ocupação média em torno de 80%, aos finais de semana 100%. Magnífico. É isso aí que a gente quer para a nossa região de São Raimundo Donato. E o aeroporto? O aeroporto está lá. Três voos selenais lotados. Os voos faziam Recife, Petrolina e São Raimundo Donato. Agora só está fazendo direto São Raimundo Donato. Porque já sai lotado, né? Que bom, né? Boa notícia. Obrigada, deputado. Fica esse convite para todo mundo conhecer. Estive lá no início do ano, quero voltar agora, quero ir para a ópera.